Foram horas de discussão na Câmara, um longo processo com a oposição se utilizando de instrumentos previstos no regimento para atrasar a votação como três requerimentos para retirar de pauta o projeto da reforma trabalhista, todos rejeitados pelo plenário No fim prevaleceu a vontade da maioria, o texto base do projeto foi aprovado O projeto que moderniza a legislação trabalhista prevê o seguinte A jornada de trabalho poderá ser estendida para 12 horas por dia, 48 horas por semana, 220 horas por mês Os 30 dias de férias poderão ser divididos em até três vezes Para as horas extras pode ser criado um banco de horas individual O imposto sindical deixa de ser obrigatório e passa a ser opcional O trabalho em casa, quando a pessoa exerce as atividades de forma remota no lar, passa a ser regulamentado O trabalho parcial passa de 26 horas semanais para 30 horas por semana ou para 26 horas semanais mais 6 horas extras E o trabalho intermitente, que não é contínuo, vai ser ajustado com o período, dias e horas Acertados entre patrões e empregados Acima de tudo, o patrão vai ter mais segurança, porque o acordo que fizer vai ter base legal Então ele vai demitir menos e como a economia está começando a melhorar, ele vai empregar com mais ânimo O projeto que propõe a reforma trabalhista permite que acordos entre patrões e empregados tenham força de lei e não sejam derrubados na justiça E mesmo com as mudanças na legislação, os direitos fundamentais dos trabalhadores estão mantidos Entre eles estão 13º salário, férias remuneradas anuais de 30 dias com valor correspondente a 30% do salário Descanso semanal remunerado, contribuição ao INSS e ao FGTS Licença maternidade de no mínimo 120 dias e de paternidade de 20 dias e direito de greve O artigo 7 da Constituição, que tem 17 pontos, que são os direitos constitucionais dos trabalhadores Estão absolutamente garantidos